Bom dia, ó, sobre o pé de galinha, né? Fechado ele fica assim, ó, tá? Então aí depois disso eu vou abrir pra mostrar pra vocês os detalhes, ok? Então, ó, o pé de galinha, ele é aqui embaixo, ó, essa abertura entre pernas aqui, eu fiz com 2 metros, tá? E ele tá dimensionado pro que eu entendi que é ergonomicamente interessante pra mim, eu tenho 1,71m, tá? Então, 2 metros de abertura entre as pernas, a altura aqui eu não sei quanto é que tá dando, mas é um triângulo isósceles, tá? Esses dois lados são iguais e esse aqui é diferente. E aí tem aquela barrinha ali em cima, ó, que eu botei mais alta possível, tá? Na altura do meu peito, pra também não ficar abaixando a cabeça. Tem gente que faz aqui embaixo, aqui, ó, eu acho que é muito, baixar muito a cabeça durante muito tempo, tá? Bom, chegando mais perto, então, ó, a gente tem, em princípio, a primeira ferramenta que o pé de galinha traz, que é esse nível aqui central, ó, que ele nos dá o horizontal, né? Então, o que eu tenho que fazer, né, na hora de fazer o pé de galinha? Aí eu mantenho, pego um piso já pré-nivelado, boto as duas pernas, né, os dois vértices ali embaixo, e aí com o nível de bolha eu vou acertar essa travessa aqui, né, do A, né, do formato do A. E aí essa bolha do meio tem que dar, tem que tá calada no centrinho pra mostrar o horizontal, ok? Bom, além disso, eu agreguei nesse pé de galinha algumas inclinações, sempre fazendo o levante das pernas, né? Então, eu tenho uma bancada de madeira, eu sei que aqui embaixo tem dois metros de abertura, então eu levanto, por exemplo, 10 centímetros desse lado, eu sei que eu tô com ganho de 5%. Então, eu vou lá, aí prego, né, no pé da bancada esses 10 centímetros, e com o pé de galinha fixo eu estabeleço esses 5% aqui, e aí eu cortei aqui com uma serra fita, mas pode ser uma tupia pra ficar melhor, e aí colei com cola epóxi depois o padrão de nível de bolha ali, né, que tá interno, ok? E fiz isso pra 5%, 10%, 15% e 20%. Aí no caso dessas porcentagens, assim, como eu fiz uma em cada lado, eu sempre tenho, eu não posso girar o pé de galinha em campo, eu tenho que usar sempre ele subindo no mesmo, sempre em linha, em linha, né, tem que estar sempre fazendo em linha na hora que for subir, tá? Então isso me dá a constância das inclinações. É sempre importante porque esse sulquinho aqui, ó, que tem, que eu abri com a serrinha, ó, ele não fica bem perfeito, então como a epóxi demora pra secar, sempre dá uma colocada no pé de galinha, sempre fixar de novo pra ver se tá bem calibrado ou não. E aí dá ainda tempo de ajustar, aí tem aqui, ó, dá pra botar uns pedacinhos de madeira pra dentro, pra levantar, ou pra cima ou pra baixo, pra acertar a calibração. Bom, são três parafusos de rosca francesa, cabeça de um lado, porca do outro, tá? São dois curtos que abraçam duas madeiras, então aquele lá de cima, um outro curto aqui que abraça duas madeiras, e um terceiro mais longo que vai abraçar três madeiras quando a gente montar o pé de galinha, ele poder ficar fechado e prontinho pra levar. Acho que era isso, se tiver dúvida aí é só dar um toque. Tchau. Tchau.